A gripe aviária também preocupa criadores do Paraná. Esse é um dos assuntos do nosso Giro de Notícias. O Paraná é o maior produtor de aves do Brasil. O governo do estado também se envolveu na prevenção da gripe aviária. Além da contratação de novos veterinários, as ações de monitoramento nas granjas foram intensificadas. O governo do estado informou que já iniciou as tratativas com a União e também com os estados de Santa Catarina e Rio Grande do Sul para a criação de um bloco com status sanitário de área livre da doença. A medida depende da aprovação do Ministério da Agricultura e também da chancela da Organização Mundial de Saúde Animal.